Música Superior Tribunal de Justiça vai fixar critérios para a busca domiciliar sem mandado nem consentimento do morador. A terceira sessão do STJ vai definir, sob o rito dos recursos repetitivos, os critérios para a configuração de justa causa, apta a validar o ingresso de policiais em domicílio sem prévia autorização judicial e sem consentimento do morador. O relator do recurso especial selecionado como representativo da controvérsia é o ministro Rogério Schett Cruz. A questão submetida a julgamento foi cadastrada como tema 1163 com a seguinte redação. Saber se a simples fuga do réu para dentro da residência ao avistar os agentes estatais e ou a mera existência de denúncia anônima acerca da possível prática de delito no interior do domicílio desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime constituem ou não por si sós fundadas razões justa causa a autorizar o ingresso dos policiais em seu domicílio sem prévia autorização judicial e sem um consentimento válido do morador. Segundo o ministro Rogério Schett Cruz, o tema tem relevância jurídica e existem diversos casos semelhantes no STJ. Ao afetar um processo com o seu envio para julgamento sob o rito dos repetitivos, os ministros facilitam a solução de demandas que se repetem nos tribunais brasileiros com economia de tempo e mais segurança jurídica. Após submeter o tema a julgamento, o ministro determinou que sejam oficiados os tribunais regionais federais e os tribunais de justiça para que tomem ciência da afetação e também mandou oficiar a Defensoria Pública da União para figurar no processo na condição de amicus curi. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto